Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IELE Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os sete artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IELE Flash começa com dois textos oriundos da parceria que o IELE desenvolveu com o Instituto Líderes do Amanhã. E os dois tratam em termos gerais do mesmo assunto, a pauta do livre mercado. O primeiro deles é de autoria do Gabriel Salvatti, Os Inimigos do Livre Mercado no Brasil. A ideia é pregar que a lei intrusiva, a lei que torna mais lento e mais difícil o processo de abertura de empresas e outros processos ligados à atividade do empreendedorismo, à atividade empresarial, à burocracia, e aí ele cita um dado do Banco Mundial, segundo o qual o Brasil é o país onde mais se gasta tempo em média para cumprir obrigações legais para estar em dia com a burocracia no andamento, na dinâmica da sua empresa, com quase o dobro do tempo necessário para o segundo colocado na classificação do Banco Mundial, e a visão paternalista que boa parte da sociedade brasileira tem do Estado, isso tudo junto faz com que o livre mercado no país seja bastante prejudicado, bastante obstaculizado. Para discutir o valor desse livre mercado tão prejudicado e tão limitado na economia brasileira, nós temos um artigo do Cássio Carreira, Por que o livre mercado é um direito humano? A intervenção governamental, diz o Cássio Carreira, por mais que seja bem intencionada, ela limita as trocas voluntárias e, consequentemente, limita a satisfação dos cidadãos, a satisfação das demandas e necessidades espontâneas dos cidadãos. Quando o governo intervém na economia, ele acaba gastando mais, porque para intervir ele precisa gastar, precisa emitir moeda, o que resulta numa conta ainda maior, ao fim das contas, para o contribuinte. Sendo assim, a conclusão do artigo do Carreira é que a intervenção do Estado na economia restringe a liberdade do indivíduo e, ao afetar a liberdade do indivíduo, ao afetar as suas possibilidades de satisfação, de acordo com um processo natural, processo espontâneo nas relações dentro da sociedade, isso faz com que a gente possa encarar o livre mercado em si, com todas as suas potencialidades e qualidades, como um direito que todos deveriam ter. Inevitavelmente, qualquer que seja a opinião do leitor, do nosso espectador, a respeito das medidas de restrição e de isolamento impostas por ocasião da pandemia do coronavírus, é fato que esta pandemia e estas medidas em conjunto vêm prejudicando a economia, vêm prejudicando o mercado, não só no Brasil como no mundo. Mais uma vez, reforçando o seu posicionamento particular contrário a essas medidas de isolamento, nós temos o texto do nosso colunista Juliano Oliveira. A tirania está de volta. Por que devemos dizer não à quarentena? Ele comenta que a ideia de retomar as formas mais duras de confinamento compulsório na sociedade são irreais, pairam acima da realidade, porque, no fim das contas, os cálculos não fecham. É impossível sustentar a atividade econômica, sustentar os indivíduos que serão prejudicados pela paralisia da atividade econômica, se nós simplesmente paralisarmos, impusermos do alto, por ordem do Estado, a cessação das atividades amanhã. Então ele diz que seria um grave erro, seria um grande engodo, se a sociedade brasileira novamente encorresse em medidas mais duras de confinamento e que é preciso seguir de forma mais relaxada, de forma menos autoritária. Pandemia lembra a China. Afinal de contas, é de lá que vem o nosso famigerado coronavírus, o Covid-19. E, mais uma vez, por falar em China, nós temos uma contribuição do líderes do amanhã. É o artigo da Paula Maggione, o mercantilismo chinês. A autora analisa no seu artigo a economia da China, que vem sendo um dos chamarizes na geopolítica, uma potência colocada ali por muitos analistas em rivalidade com os Estados Unidos da América. Em essência, o artigo da Maggione diz que o modelo econômico da China, apesar de toda a atenção que desperta, não é sólido, ele não cria valor e nem acúmulo de capital, mas cria uma imediata alavancagem do produto interno bruto, proveniente de um mercantilismo keynesiano, uma mistura de conceitos entre a prática mercantilista, a prática da economia mais capitaneada pelo Estado e o intervencionismo keynesiano, de John Maynard Keynes, que gera uma falsa, diz ela, expectativa de prosperidade. Haja vista que a doutrina keynesiana defende a intervenção do Estado na economia sempre que necessária. A intervenção anticíclica, como dizem os keynesianos. E aí diz ela, se a China depende dos Estados Unidos, dos avanços dos Estados Unidos para ultrapassá-lo, está sempre apoiada nos indicadores, nos números e nas operações americanas para crescer, será mesmo que a sua prosperidade econômica é sustentável? Na opinião dela, esse modelo não é tão perfeito ou tão isento de desarranjos quanto se pode cogitar. Ainda a respeito da pandemia, agora uma visita à Alemanha, mas não é uma visita feliz. É o artigo do João Luiz Mauade, os amantes dos impostos nunca falham. A pandemia do coronavírus foi um móvel para que surgissem diversas propostas e diversas sugestões intervencionistas que ignoram o básico da vida real, o básico da atividade econômica. Uma delas foi essa sugestão, feita por algumas lideranças alemães, de um imposto de renda suplementar de 5% a ser cobrado em cima do trabalho remoto de pessoas físicas ou jurídicas. E supostamente do fato de as pessoas estarem trabalhando de casa por ocasião da pandemia, uma medida de prevenção, então elas não estão consumindo, não estão indo a restaurante, não estão vivendo a rotina da cidade, não estão, portanto, gastando dinheiro na cidade, no seu dia a dia de trabalho. Por isso elas, para compensar as perdas, elas precisam pagar mais imposto. Elas que se virem para pagar esses impostos. É impressionante a capacidade que os políticos têm de ter ideias mirabolantes e absurdas como essa. Certíssima manifestação do nosso Mauade, criticando tamanha invencionice. Da pandemia para outro tema que está nas manchetes é o tema do racismo. É o artigo do Roberto Rachevski, racismo é a pior forma de coletivismo. O maior racismo está na esquerda identitária. Racismo é a pior forma de coletivismo é uma referência do Rachevski ao pensamento da Enrand, que ele segue, e que está absolutamente correto, nesse aspecto eu mesmo o aplaudiria, no sentido de que não há gente mais coletivista e racista do que a esquerda identitária que imposa de ofendida e usa uma questão tão importante quanto essa como alicerce, como slogan para vender as suas fantasias, para vender as suas rebeldias infantis. O Rachevski vai pontuar que os jovens negros de esquerda que foram eleitos pelo PSOL não são ruins por serem negros, porque nós não devemos julgar o negro por ser negro. Nós não devemos também julgá-lo digno de uma proteção especial por ser negro. Isto é um raciocínio, como ele disse, sumamente coletivista. Eles são ruins, esses candidatos negros do PSOL, porque são de esquerda e fazem política usando o seu sexo ou a sua cor de pele como bandeira, como ferramenta. É isto que os torna ruins, é isto que os torna indesejáveis e não o fato de serem negros. Então não há qualquer racismo nisso. O Rachevski vai mencionar que apoia candidatos negros do Novo, do Partido Novo, por exemplo, que é um partido de tônica liberal, por causa das suas ideias, das suas trajetórias, do pacote que eles oferecem como pessoas, como indivíduos, e não por causa do sexo ou da cor de pele. No mesmo tema do racismo, na liderança do Iali Flecha de hoje, nós temos um artigo do Pedro Henrique Alves. Eles dizem, e aí, você vai queimar o Carrefour ou é racista? Vocês devem saber desse caso. Um negro foi espancado até a morte numa loja do Carrefour e isso gerou uma celeuma gigantesca em torno do tema do racismo, de que ele teria sido vítima de racismo, embora essa versão não seja confirmada pelas investigações policiais, e ele mesmo desferiu uma agressão antes de ser brutalmente assassinado, o que não justifica absolutamente a violência fatal por ele sofrida. E aí o Pedro Henrique pega carona nesse fato do Carrefour e na polêmica que se criou em torno dele, gente que inclusive defendeu a depredação das lojas do Carrefour por causa desse incidente, para falar sobre a verdadeira escravidão racista que existe hoje, que é a escravidão dos negros, a ideologia esquerdista. Esse foi o nosso Iali Flecha de hoje. Espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho